Música Bom pessoal, vou continuar vendo os algoritmos de ordenação básicos E hoje a gente vai ver o insertion sort, que é a ordenação por inserção Esse algoritmo é bastante similar para a ordenação de cartas separadas com as mãos Onde você pega uma carta de cada vez e a coloca já em seu devido lugar, sempre deixando as cartas que estão na mão Então você pega uma carta e já coloca em ordem dentro das cartas que você tem na mão No caso, performance de seu algoritmo, melhor caso o N, o vetor ordenado Pior caso, ele é o guardado, lembra, é um algoritmo básico, esse não tem bom desempenho Ele é eficiente para conjuntos pequenos de dados É um algoritmo considerado estável, o que é isso? Ele não altera a ordem de dados iguais Então se você tiver dois números iguais dentro de um vetor, eles não vão ser mudados a ordem Para algumas implicações isso é importante E ele tem a vantagem de ser capaz de ordenar dados a medida que os recebe, ou seja, em tempo real Então o algoritmo pode funcionar em tempo real apesar do desempenho dele não ser dos melhores Então como é que ele funciona? Então lembrando o ato de pegar e ordenar as cartas Você está pegando uma carta nova e já colocando na posição correta dela Então eu tenho aqui o algoritmo que recebe o vetor V, o tamanho dele Estou percorrendo o vetor da posição 1 até N-1 O auxiliar recebe o i e cria um outro fora aqui Então j começando em i, j mais igual a 0 e o auxiliar c menor que a equação j menos 1 Ou seja, o que eu estou fazendo? Pegando uma determinada posição, i, e ele comparando todo mundo Começando aqui, j começando em i, j maior que 0, ou seja, j vai ser diminuído em relação ao 0 Enquanto j for maior que 0 e esse auxiliar for menor do que algum dos valores do j Já pode assumir, você vê esses valores aqui Eu vou voltando no índice j e copiando os elementos para frente Isso cria um espaço onde eu vou poder pegar o valor i e inserir o seu devido lugar Então eu tenho aqui um trecho de código que vai mover as cartas maiores do que a carta na posição i para frente Então todo mundo que for maior do que i, ou seja, maior que o valor 21 vai ser movido uma posição para frente E o i, o valor que estava na posição i que eu guardei aqui no aux vai ser inserido na posição que ficou vaga A primeira posição que não for maior do que ele, aqui Então é bem simples a ideia, você desloca todo mundo que for maior do que você uma posição para frente e inserir no lugar que ficou vaga Simples Aqui tem um exemplo de insertion sort Começando lá, i igual a 1, eu simplesmente volto com o j Então o i, eu vou voltando com o j, aqui em rachurado Os valores estão comparando, opa, tem alguém que é maior, desloca a posição para frente, não tem mais nenhuma posição para cá Já inserir 4 Segunda interação do i igual a 2, opa, 67, tem alguém maior que ele aqui? Não, não tem, então toque ele I igual a 3, vou com menos 8 aqui, tem alguém maior que ele na frente? Tem, ao trás dele? Tem, esses 3, então desloca eles na posição para frente e inserir aqui Então troquei I igual a 4, opa, estou aqui no 90, tem alguém maior que ele antes dele? Não, então troquei Próxima posição, i igual a 5, 54 Tem alguém maior que 54 antes dele? Tem esses 2 aqui, então vou voltando com o j, comparando Desloca eles e inserir 54 na posição para cá Cheguei aqui no último elemento, i igual a 6, 21 Tem alguém maior que o 21 vindo antes dele? Tem, então desloca todos eles em uma posição para frente e inserir 21 na posição para cá Então você sai de um vetor sem ordenar para um vetor ordenado Bem simples a ideia do algoritmo, você sempre desloca todo mundo que ficou maior do que a posição que você está analisando E insere ele a frente da primeira posição que é menor que ele Ou seja, naquela posição que ficou vaga Tranquilo? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado Até a próxima pessoal Tchau